Eu quero sentir sua mão, ouve até o corpo me apertar Ouve você na hora que eu quero dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me molher Sente seu corpo entrenecer, o cheiro do meu Eu quero sentir sua mão, ouve até o corpo me apertar Ouve você na hora que eu quero dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me molher Eu quero sentir o sabor da sua boca me molher